Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas maianadas da Maria O que eu cheguei O que eu cheguei O que eu cheguei Na tua presa, a presa é que eu vai amar O que eu cheguei Na tua presa, a presa é que eu vai amar O que eu cheguei Na tua presa, a presa é que eu vai amar Eu vou cantar com muita alegria